Pessoal, eu estou aqui na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. Nós estamos votando agora e acabamos de aprovar uma inversão de pauta, ou seja, a PEC da Previdência, que está aqui na Comissão de Justiça, ela vai ser votada depois de outra emenda constitucional, que é a emenda impositiva do orçamento federal. É também uma forma de nós fazermos obstrução e julgarmos para depois a reforma da Previdência. Então hoje nós estamos sendo vitoriosos e vamos conseguir que ela não seja aprovada hoje. Amanhã é outra batalha. Continuará o debate aqui, inclusive da reforma da Previdência, e nós teremos um seminário na Comissão de Trabalho que eu convidei. É importante que venha todo mundo para ajudar a pressionar os deputados lá e aqui na Comissão de Justiça. Agora, pessoal, para derrotar isso é pouso na rua, porque Bolsonaro e Paulo Guedes estão decididos a fazer um grande processo de recessão econômica e com perda para os trabalhadores. Vocês viram agora, essa do salário mínimo foi terrível, né? O salário mínimo não mais vai crescer superior à inflação. Isso leva a que o país não cresça e gere, portanto, mais desemprego. Não precisamos resistir, pessoal. A gente aqui está fazendo o máximo. Mas é fundamental o povo na rua para derrotar essa maldita reforma do Previdência. Grande abraço.